FIFA ULTIMATE MÁGICO FIFA ULTIMATE MÁGICO É MUITO CARA É INPEENSÁVEL NEM UM ANTIGO CILZO CONSEGUIU E este aqui Vai ser modulenta Liga Portuguesa é a única carta Mas tem aqui outras várias Outras ligas, não sei se vos interessa ou não Vamos avançar amigos Enquanto ao DRAFT O CILZO não se esqueceu do DRAFT E disse que queria fazer no próximo episódio Até depois aquele por não fazer nada Mas fica prometido que eu não vou gastar Mais Coins em um jogador Enquanto não fizer o DRAFT Por isso este provavelmente Aliás, este jogo É o último jogo Não é por acaso É o último jogo da 3ª divisão As coisas não estão a correr nada bem Vocês podem ver aqui o CILZO tem 2 vitórias 5 empates e 2 derrotas Tenho apenas um jogo Mas também preciso apenas de um ponto Não posso perder Portanto não posso perder Posso ganhar ou empatar Para manter na 3ª divisão Como vocês podem ver Nada fácil Mas vamos ver se conseguimos manter Vou trazer este episódio Depois Se conseguimos manter A situation A manutenção é 6.000 Coins Vou ficar com cerca de 12.000 Coins Muito perto das 15.000 Que é preciso para o DRAFT E no próximo episódio Não vou-vos prometer amigos Mas provavelmente irá haver DRAFT É só ficarem atentos A situation Vocês vão jogar com esta equipa A equipa Das mais capazes Isto é A equipa mais forte Que eu tenho aqui Perante as cartas que tenho Isto é Jonas Jonas também É muito forte Jonas Slimani É assim Eu costumo trocar amigos Eu troco todos Mas pronto Vou jogar assim desta vez Há algumas alterações Meterei o Willem Meti o Danilo O João Mário Também meti o Adrien Foi uma das equipas que eu meti Também no Facebook amigos Que o Silvio postou há pouco tempo Que era a equipa que eu achava mais forte Meterei o Danilo E entrei o João Mário Pus o Adrien E o Danilo Mas o Silvio está sempre a trocar Os jogadores estão aqui no banco Todos eles Aqueles empates Aquelas derrotas Aquelas vitórias que o Silvio tem tido É que feita também com eles Não é só com Com qualquer equipa top Olha aqui o David SLB 20 Mata MA Com o símbolo do Vitória do Guimarães Provavelmente um português Os portugueses São bons jogadores de FIFA E por isso vamos ter aqui um jogo difícil Se ele se precisa apenas de um empate E vejamos a equipa que ele tem Oh my god Uma equipa de nível bastante alto Da liga inglesa Não é? Não é tipo a cena tipo IAEF E não sei o que Não sei o que mais Nem há azartes Mas tem ali vários jogadores de muita qualidade Williams e companhia E por isso promete ser mais um jogo difícil O SOS aliás Só apanha jogos difíceis Só jogo contra equipas mais fortes que a minha Mas aí é o desafio Aí é esse o desafio que o Silvio se propõe E vamos tentar Vamos aí mano amigos Mais um jogo de ultimate mágico no canal do SOS Pai que é o Silvio É o Silvio que a bola Ai e quase eu ganhava aquele ressalto Olha lá Falta-se horário Parecia Mas a dificuldade que eu tenho maior Não é tanto a defender É mais a atacar Tem sido difícil Muito difícil Jardel Golou Oh my god Não faças isto Jardel És maluco Que golo é este Melhotes Aí é o Jardel É o Jardel Mas é o Jardel de defesa central do Benfica Não é o Jardel pôr-te a lança Oh my god Assim está bem Ia começar com o pé direito Que ganha o cabeceamento carrilho E já o Jardel do meio é muito bem Bum E aí toma lá disto né Mesmo no ângulo Ha Não há melhor forma de começar um jogo Não sei quanto ao bom sem eles Mas Eu sou o seu meu adversário Fazia já Rasquit Só que não Porquê? O Silvio já esteve a ganhar Os jogos por 2-0 e 3-0 E acabou por empatar Ou por perder mesmo os jogos Por isso Tudo pode acontecer No futebol é mesmo assim Amigos o FIFA também Não foge à regra Simula a situação Ao máximo mesmo Fazendo esse aspecto Mas tenta fechar A gente vai pôr aqui Um aspecto mais defensivo Bem aqui Ah não ia fechar muito bem Vale para carrilho Mete no meio para André André Mete no bocadinho para Danilo Outra vez para carrilho Este homem joga Vamos embora Carrilho Já embalou Carrilho Que corta ali de Vertogen Tem Slimane Ah fora de jogo Como é que você viu esse fora de jogo Tem aí a câmera ao pé né Pois Eu me parecia que tinha ali uma câmera ao pé Oi Deixa Ah a Spilliqueta É que o mais a Spilliqueta Está fora de jogo o homem Não dá Não dá o Sterling Ah e o Sterling E agora para para este melhor Não há ninguém que ajude A Spilliqueta Danilo Sandicazor Está bem É para casilhas Isto é o quê? Às vezes já por aqui na esquerda É para Nico É Nico É Nico Gaitan Mete aqui para trás Sai daqui Sai daqui Está aqui o Danilo Bem jogado Danilo para Maxi Maxi para carrilho Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Estás a fazer falta melhor não? Olha aí Não maluco Estás a procurar a bola? A bola está aqui nos pés do carrilho Oh my God Já perdeu a bola Arriba por visto Está mesmo certo já no Sevilha É o que parece amigo Será que tem sido umas notícias aí? Ele já terá assinado Não sei Só Só ele é que sabe né? E o futuro dirá Bora Nico Para de peito Tira o jogador do caminho Oh 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 E velhote Os rins já ficaram para trás no velhote Olha olha Entrou na área Ai era para o Amortino Era para o Amortino Ai amizinha do céu Se eu tirei esta bola Tu até te debilizes Acabou a partida Zéves Muito agressivo estes estilos a defender Muito agressivo amigos Estão a perceber ou não? Ai oh Sean Cross Sean Cross Estão a agarrar-me com esses carrinhos meu Também Também tens A flexibilidade na defesa Já vi Vem Adrian Sempre no caminho da bola Pode para Gaitan Já passou Ah deixa-me Estes jogadores são uma banda forte e uma banda rápida e uma banda ninjas Não tem algum problema Gaitan Adrian Vai chutar Que defesa de courto Oh my god Sim está bem Ou sim joga-se a bola aqui Afinal Eu pensava que não Mas afinal joga-se a bola Então não há ninguém? Olha aí a falta Sorário Hein? Olha aí a falta Porquê? É que o áudio não ficou muito bom neste vídeo já Acho que o áudio não está a gravar com o DFC Mas não interessa Há sempre... Fico sempre com o áudio de reserva Que é o da webcam Amigos não fiquei com tão boa qualidade Se for isso o caso Já sabem do que é que foi Bora Sterling Cavoli E vai ele correr que nem um maluco Vai correr que nem um maluco Vai correr que nem um maluco Curiosamente golo Ai Jesus Tils Tu não podes dar espaço a esses velhotes Oi Não podes de todo Olha mete lá em cima no Gaitan Olha aí Cazola Deixa também chegar os outros à bola É muito rápido É muito rápido Olha o Codinho Aqui é o máximo maluco Bola para a frente E o final de Edson Gola em Slimani Slimani para trás Bora Slimani Pua Pua Pouco jogo Pouco jogo Sterling Ah deixa-te fintinhas Sterling Sterling deixa-te fintinhas meu Ai menina do céu São muito rápidos É Sterling Williams É Codinhos É É muita velocidade amigos É muito complicado Travar estes Estes ataques É muito complicado Pô tapete de canto E aí Poca tudo para ele Vai Minha 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 Quero Põe aqui no carro Ele não ensanha Deixa-me ganhar o ball de vez em quando Não É Starling Vem Andre Andre Vem na Maxi Aí Já tá aqui o Aspilicueta, mano. Vai ter o lixar, mano. Vai ter o lixar, mano. E não é só tal, 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 meu. Há que pensar o jogo, né? Olha, não. Oi. Ih, é o carro ele é grandaninho, já ganhei estas bolas. Olha aí, meu. Aí, meu. Eu fico parvo. É com estes gajos que passam por mim, não pedem licença e... Não são tão rápidos, meu. Isso. Isso. Olha aí, ó. E não há falta, Sauravik. Não há horas a voar, né? É tão fácil, né? É tão fácil. Silvio, se tu não se fez um gol contra este gajo, vou dizer, vai para o Guinness. Vai para o Guinness. Não se fez um gol com este belhote. Aham. Anda, Maxi. Vem, André, André. Slimani. Bola para o Adrian. Adrian para o André, André. Já passou o André, André. Gol! Vou lá e buscar. Mais um. Eu vou lá e marco. Percebes, ok? André, André. Que jogada. Ah, sim, sim. É. Jogada com cabeça. Tronco e membros. Acho que sim. Um bocado de sorte ali à mistura. André, André a passar por dois. Brutal. Brutal. 2-0. Sará, amigos. Temos a manutenção assegurada. O Sousa, lembro-vos que só precisava de um empate para manter na terceira divisão. Visto que não temos outros objetivos já possíveis. Enquanto aos maus resultados que ele esteve no passado. Está Coutinho. Ele vai querer voltar pelo jogo. Coutinho com a bola. Mete já aqui. O Adam está sozinho. Oh, meu Deus. Autogogo. Ai, a Jardel. Estás a jogar por quem, meu? Oh, meu Deus. Ele pagou a Jardel. Não foi? Oh, você tem que se sentir desculpado por ele. Olha ele lá. Ele está absolutamente distorcido. Um ponto diferente aqui. Que trampo, amigos. Em cima do intervalo. Já me aconteceu isto de uma vez. Falei um gol em cima do intervalo. Ganhei dois. Foi o 2-1. E depois ele deu a volta no segundo tempo. Oh, meu Deus. O Sousa. É, 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 é. Esse aí é o agüero, ué. O agüero, o agüero. Não é uma verdade. Deixa. Mas eu tenho sempre estes sentimentos e normalmente nunca me engano. Mas pronto. Vamos ver o que é que dá. Nicolas Gaitan. Bem jogada. Aqui vai o Paulo Oliveira. A pressão dele é muito. Aquele tem jogadores muito rápido. Olha aqui. Já agora deixa fazer mais um ataque, né? Já agora deixa fazer mais um ataque. Danilo? Ai, ai, ai. Deixa. O que? Ah, ele não é de fora de joguinho, mas não, amigo. Ah, parece que não o vi. Dois a um. Eu não sei. Eu, se fosse eu, não apostava no placar neste jogo para o fim. Eu não apostava, amigo. Agora, em Volsendos, não sei que apostas faziam tendo assim o resultado, mas é muito incerto. Tudo pode acontecer. Vamos embora, amigo, Gaitan. Acho que vais querer ficar aí no fim até ver essa situação, como é que vai acabar, né? Menos do empate, vocês vão tentar a todo custo manter, mas está, dois a um. Estamos a ganhar. Vamos embora, vocês. Vou acreditar na vitória. Já vou para o gol. Não há falta, senhor Ávito, né? Ah, que me pareceu. Fecha. E aí, é que fazia o êxito no meu campo? Coutinho. Olha aí, Coutinho. Olha aí, meu. Toma, estás a dar carinho no caso, isso, é, maluco? Vamos lá em cima no carrinho. Andá, carrinho. Como é que aquele homem chega à bola? Não é mentira, o homem tem um metro e meio. Como é que tu vais? Ai, que mais é o lixado. Olha aí a falta, Sorário. Sai daqui. Agora pensas que o jogo... É só partir, não? Eu não jogo. Bem? Ai, o Johnny Cross. Ai, ai, ai. Ganda corte, vai buscar. É isso, eles mantêm, 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 mantêm a concentração. Ui, ui. Ui, ui. Danilo. Olha aí a falta, Sorário, vitor. Pronto. Pronto. Vem lá, Yuri. Bem jogado. Bem jogado. Bem jogado, Sorário. Bem jogado. Ah. Ai, meiazinha do seu. Bora, Gaetano. Isso. Ah, isso. Demarei ganhar aquilo, ressalto. Era uma doença. Eu não estou conseguindo ter cruzamento para o Slimane. Ui, ui, Adrian. Estás muito maluco. Passado dessa maneira. Voltar. Olha aí, Sorário. Aí, meu. Olha. Esse gajo é Tontangas. Esse é Aspiliqueta, meu. Olha aí. Não metas a deitar no chão. Olha aí, meu. F*** isso, meu. É só troleitada com esta A, meu. Não? Vamos fazer uma sujeição, amigos. Muito importante. Para ter posse. Acho que é importante. O Slimane, eu não estou conseguindo ter bola para cruzar, para isto e para aquilo. Preciso ter passe, passe, passe. Por isso, vou postar no Jonas agora, para ter mais a posse de bola. Vamos ver o que é que dá. Curiosamente, o gol surge mais ou menos daqui há um bocadinho. Não foi, amigos? Vou tentar fazer o mesmo. Ah, o Adrian ganhou de cabeça, mas foi para a valise. Eu carrei no X, ganda maluco. Cuidado. Vem. Bem jogado. Já está para aqui procurar a pressão. Bem jogado aqui para o Jardel, para o Maxi. Olha aí, Matich. Matich é um bruta-monte, meu. Bem. O Valle Maxi, olha agora que vou cruzar. Oh, meu Deus. Ah, eu não consegui. É muito difícil. Sou muito rápido. Não vai buscar a bola, este William. Este William. Ainda vai buscar a bola, mas o William não é muito bom. O que é isso? Bem. Olha aí. Olha aí. Ah. Olha aqui. Oh, 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 não te detes, meu. És maluco. Estragas a ravel aos homens. Sou mas é malucos a cabeça. Tudo o que já viram. Bora meter ali na cabeça do Jonas, não? Vinha. Isso. Ui, Paulo, velho. Calma, calma, Paulo. Isso é uma bola, Paulo. Calma, 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 calma. Adrien. Ai, o Corto A. O Corto A, que defesa. O Corto A já fez duas defesas. Melhor, até era o 4-1, meu. Vamos passar aqui o Corto. Olha, não veio. Olha, não veio. Olha o Gaitan. Ah, bandido. É isso? Ai, eu digo que gosta. Vou-te matar. Vou-te matar. Ai, meu Deus. O Corto A, que corte, que bicho. Vêste. Vêste. É isto. Calma, Vix. É preciso ter calma. Vêste. Estou muito confiante de ganhar o game. Vou-te matar o jogo. O Corto A, que corte. A bola para o Nico. E vai, Nico. Mete no meio. Ai, este Matisse tem umas pernas que penso de um dinossauro. Não perderam a bola. É mais importante. André Carillo. Ai, a sorar, árbitro. Vale arrancar pernas também, neste jogo. Vale ao tudo. Disto e dito. Nem sabemos quando o jogo vai arrancar hoje, não é? Ai, é bem. Espera aí. É uma doença. O perro, vai um. Bem. Jonas, sabe imbe? Ah, sabe imbe. Olha, 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 olha o Will. Calma, vou só pensar que saia. Mentira. Baixe o chapéu. Ai, daqui, Zé. Esquece o Jardomio em campo, de certeza, Zé, não? Acho que sim. Isso. Isso. Jonas. Isso. Adrian. Gaetan. Oh, my God. Que jogada. Carilho. Adrian, outra vez. Ai, que defesa. É mentira. Danilo. Oh, my God. Outra vez, quer tomar. Calma. Trevão. Ah, que anda mentira, Zé. Ai, amor. Agora foi o estádio Vasco, estas jogadas, não? Eu acho que foi. Não sei quanto a vocês. O que é que estão a pensar na vossa vida? O que é que estão a pensar na vossa vida? Isso. Adrian. Ui, que visão de jogo. Bola para Carilho. Carilho já passou por um. Já passou por dois. Ah, eram muitos. O John Cross é um bicho do cara. Ah, aquele animal. Ah, não é agora que vais empatar baixo? Agora também já não mereces, irmão. É de lixar, não é? Para Oliveira. Ah, pois é, não sabias. Ah, não sabias. Não há nada, o árbitro está-me a roubar, meu. Isto é um roubo que é de igreja. Olha aí. Mata o gajo, Jonas. Oh, meu Deus, meu. Vocês, aí ou não? Se este vídeo não tem um like com estas jogadas mediafakes e grepeitas, se vocês percebem de FIFA, não. Nem vou dizer nada. Nem vou dizer mais nada. Olha, nem vou dizer mais nada. Vamos já despedir. Mas antes disso, vamos ver quantos coins é que nós ficamos, que é o mais importante. Adrian Silva foi o melhor em campo, logo a seguir de Jardel. Também teve muito bem um Adrian. E o André André também teve muito bem, exatamente. Mas eu gostei em particular do Jardel. Pelo gol e pelos quartos. Paulo Oliveira também teve muito bem. Corto lá, foi o melhor em campo dele. Amigos, com esta equipa... Vou pensar, se calhar numa equipa inglesa, ou espanhola, ou no futuro, já sabem, amigos. O Silvio, quando tiver o objetivo concluído da Liga Portuguesa, chegar à primeira divisão da Liga Portuguesa... Vou pensar numa equipa de outra divisão e vou contar com a vossa ajuda para construir. Moedas de jogo atribuídas, ganhei as x1000 e tal. Vou ficar com as 12000 e tal, como o Silvio disse há bocado. Manutenção na terceira divisão. É a primeira manutenção. É a primeira vez que o Silvio sobe e não ganha o troféu. Não só não ganhei o troféu, como também não subi para a segunda. Deixamos ter mais uma equipa na terceira divisão. Acho que é importante. Temos ali 12000 coins. 40 vitórias, 14 empates e 14 derrotas. E vamos encadar isto de forma positiva, né? Acho que... Vamos tentar chegar à primeira divisão. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Os EFzinhos era importante haver aqui um ou outro EF. Tipo o Jonas. O Jefferson deve-o consegui-lo. O Jefferson deve-o conseguir. Vai reforçar. Porque quando eu descanso o Lion. É bom ter uma carta forte a substituir. E o Jefferson já normal é uma outra carta boa. Em EF ainda vai ser melhor. O Jonas era outra carta que o Silvio gostava muito de ter em EF. Só que não tem coins. Para isso, mas... Mas é capaz de dar, não é mesmo? Se vai tentar, vou tentar-me aplicar aí. Agora tenho nada aviçado mais no NBA. Mas vou também fazer por menos 2 gingos por dia. Tentar fazer 1 ou 2 gingos por dia. Para entrar outra vez naquela... Porque gostei. O jogo 2 se viu bem. O Silvio jogou bem. Acho que jogou bem. Acho que sei... Sei me autocriticar. Sei dizer quando jogo mal. E sei dizer também quando jogo bem. Acho que jogou bem. Fica a vosso critério. Deixem aquele comentário épico. A dizer o que é que vocês acham. De tudo o que o Silvio pensa em torno do FIFA. Isto e aquilo e com o outro. Já sabem. Vão sempre comentando. Que vocês adoram ver os vossos comentários. Deixem aquele likezão magnífico e maravilhoso. Que vocês deixam sempre. Já sabem amigos. Que isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima. E fui. Fui.